Ao vivo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a repórter Márcia Fernandes traz os detalhes pra gente. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa conferência internacional de incêndios florestais ocorre aqui em Campo Grande, que é uma região muito próxima a biomas brasileiros muito importantes para o país, como o Pantanal e também o Cerrado. E essa conferência, ela reúne representantes do governo federal, como o IBAMA e a FUNAI, também pesquisadores de 30 países de todo o mundo que estão aqui em Campo Grande para participar, assim como brigadistas que lidam no dia a dia com o dia a dia do combate aos incêndios florestais e também empresas que desenvolvem equipamentos para combater o fogo. Essa é a primeira vez que a América Latina será palco dessa conferência. Neste ano, a principal discussão aqui é como reduzir a vulnerabilidade que atinge tanto os ecossistemas quanto os povos que vivem na região próxima ali dos ecossistemas e como que isso pode ser combatido por meio do manejo do fogo. E a ideia é exatamente trocar experiências, trocar ideias para que essas experiências, essas trocas possam desenvolver técnicas para combater os incêndios que atingem todo o mundo. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E de Campo Grande vamos voltar à Brasília, porque o Enem está chegando. Selma Dias traz os detalhes para a gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, as provas começam neste fim de semana. A primeira etapa será no domingo, dia 3, com a aplicação das provas de linguagens, redação e ciências humanas. E a última, no dia 10, com os testes de matemática e ciências da natureza. Tem que ficar atento aos horários, viu? Porque os portões, eles serão abertos ao meio-dia e vão fechar aí por volta de 1 da tarde, sempre no horário oficial aqui de Brasília. Não pode esquecer de checar o cartão de confirmação, né? Para olhar o local da prova e outras informações, né? Não pode esquecer também, no dia da prova, de levar a caneta esferográfica de tinta preta transparente e o documento original de identificação com foto, porque sem ele não dá para fazer a prova. E o Inep também disponibilizou nessa reta final aí dos estudos uma cartilha com dicas bacanas de redação. Para acessar, é só entrar no portal enem.inep.gov.br, que está disponível também o aplicativo do Enem para celulares Android e iOS. Renata, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.